Olha, Fabíola, isso vem a corroborar que a Lava Jato utilizou-se de métodos criminosos para tentar combater o crime. E aí, quando você usa de métodos criminosos para tentar combater o crime, todos os esforços, todos os outros esforços, por mais legítimos que podem ter sido, eles acabam sendo jogados na lata do lixo. Dessa forma, a Lava Jato fez o quê? Ela fez um grande desserviço ao Brasil. Ninguém aqui, em sã consciência, tirando os corruptos, é contrário a combater a corrupção. Agora, a forma como a corrupção é combatida importa, no Brasil, na Itália, em qualquer lugar. Ninguém, absolutamente ninguém, pode atropelar o devido processo legal para combater a corrupção, o que aconteceu no Brasil ao longo dos anos da Lava Jato. E esse caso, ele tem requintes de sacanagem. Por quê? Porque a ideia de uma parte da repatriação de dinheiro que estava sendo discutido era colocar numa espécie de fundo tocado por uma organização a ser coordenada pelo Deltan, por outros procuradores, tudo para combater a corrupção, mas era uma organização privada. Ou seja, que loucura! E isso não estava sendo discutido dentro do âmbito da Procuradoria-Geral da República, dentro do âmbito oficial do Ministério Público Federal. Era uma lista de Telegram. Isso não é conversa oficial. Isso é conversa de boteco. Você pode até conversar, trocar ou tirar uma ideia aqui e ali, uma dúvida com uma pessoa que é parceiro seu, mas aquela conversa estava se discutindo e analisando-se o futuro de recursos apreendidos, de multas serem cobradas da Petrobras, dentro de um grupo de Telegram de uma forma totalmente não republicana. E aí depois a gente ficou sabendo que havia esse fundo, que havia essa ONG, que era um absurdo completo, ajudou, inclusive, a botar, cair por terra o discurso da Lava Jato, que eles não estavam fazendo isso por dinheiro nem por poder. Sim, estavam fazendo isso por dinheiro e por poder. Então, eu acho que isso serve de exemplo, Fabíola, até porque a gente não pode deixar de combater a corrupção, mas a corrupção tem que ser combatida de forma ilibada. Ah, é mais devagar. Ah, é mais lento. Tudo bem, a democracia é isso. A democracia é devagar, faz parte. É por isso que quando a gente critica, quando os processos de investigação vão sendo muito rápidos aqui e ali, também temos que fazer a mesma crítica com relação à Lava Jato. foi rápido demais e com o objetivo de ir passando por cima das quatro linhas da Constituição. Eu estava vendo aqui o Deltan Dallaiol, o ex-procurador e deputado federal cassado, ele publicou nas redes sociais uma resposta à nossa reportagem, ele colocou ali, compartilhou a nossa reportagem e colocou a resposta dele. Vamos a ela, então, aqui o que ele diz na íntegra. Negociações de acordos sempre foram tratadas de modo confidencial por várias razões de interesse público, que incluíam preservar os interesses da investigação e da recuperação de ativos, assim como promover, na forma e tempo apropriado, de acordo com a lei das sociedades anônimas, a divulgação de informação ao mercado. Ponto 2, é o que coloca Deltan Dallaiol na sua resposta. O acordo entre o Ministério Público Federal e a Petrobras teve por objeto direitos difusos, o que, de modo contrário ao que supõe o jornalista, é a atribuição do Ministério Público e não da CGU. O que é mais de uma evidência da falta de apuração e contexto com que os jornalistas têm abordado os assuntos tratados nas supostas mensagens. Ponto 3, colocado por Deltan. Os procuradores da Lava Jato não reconhecem as supostas mensagens obtidas mediante crimes sem autenticidade atestada e usadas sem critérios éticos por diversos jornalistas, que têm divulgado atividades legítimas de funcionários públicos de modo depurpado, sem apuração adequada do contexto e fechando os olhos para a gravidade dos crimes contra direitos fundamentais praticados por hackers. Esse é o ponto aqui colocado por Deltan Dallagnol no Twitter dele. Ele também já respondeu aqui à própria Glaise Hoffman, quando a gente abre aqui o tweet dele, ele já respondeu também, a Glaise colocou também a respeito dele, e ele coloca, Glaise, dá para entender a sua raiva de quem revelou o apelido que você tinha na planilha de propinas da Odebrecht? Como era mesmo? Amante, né? Mas fica aqui embaixo a resposta para mais essa mentira produzida pela sua turminha, é o que ele escreve. Sérgio Moro também já pôs nas redes, falando que alguns jornalistas produziram mais um factóide sensacionalista sobre a Lava Jato, por que não criticam o acordo de leniência do Ministério Público com a Odebrecht quando os termos foram tornados públicos? Aliás, a multa e indenização recorde de 3 bilhões e 500 milhões de reais são algumas das respostas aí de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro em relação a essa reportagem publicada hoje aqui no UOL. Fabíola, eu estava vendo aqui, você estava falando, eu estava lendo aqui também as repercussões e as declarações. Antes de eu começar pelo item 3 do Deltan, é muito engraçado. Tanto o Deltan quanto o Moro, quando eles não conseguem, eles não têm uma resposta específica para alguma coisa, eles jogam meio que esse super trunfo assim, olha, a gente não reconhece as mensagens obtidas pela Vaza Jato. em várias entrevistas exatamente assim. Chega um momento quando o pessoal coloca contra a parede e fala, não, a gente não reconhece, é fruto de crime. E às vezes eles até fazem um malabarismo e falam assim, a gente não reconhece, mas agora, mesmo se fosse verdade aquilo, então tal coisa, e aí responde numa hipótese. Então, é claro que aquilo, na verdade, saiu, não é, saiu de telefones celulares que eles usavam, conversavam, havia um negócio, outras pessoas que conversaram e participaram dos diálogos, confirmaram a veracidade dos diálogos, procuradores confirmaram a veracidade dos diálogos, então não adianta eles negarem, por isso simplesmente, foram pegos com relação a isso. Agora, a questão não é a confidencialidade, isso que ele está pegando não é a questão só da confidencialidade, é o fato que a confidencialidade foi feita através de canais extremamente questionáveis. Esses canais, gente, a República tem padrões, tem processos que tornam as coisas mais lentas, sim, mas tem que se fazer de uma forma registrada, não pelo Telegram, não pelos canais de comunicação interpessoal que eles têm, mas pelas instituições. Esse diálogo tem que ser feito de uma forma institucional, de uma forma registrada, tudo isso. Por quê? Porque a República não é a casa da mãe Joana. Então, e a questão, só para falar de direitos difusos, é interessante porque, é claro que o MPF tem competência para fazer isso, agora, o que o MPF não tem competência para fazer é tentar direcionar bilhões de reais de restituição de corrupção, de multa, etc., para uma organização que membros do MPF vão gerir como se fosse uma organização privada. Aí é a peça do caqui, a peça da fruta, né? É difícil porque eles vão conseguir, desculpa, com todo respeito ao ex-deputado Antônio Dallagnol, ele não conseguiu colocar, dar uma justificativa concreta para que desmerecesse a apuração tanto do Leandro Demori quanto do Jabil.